Galera, hoje a gente vai dar uma dica pra quem curte games de PC e quer aumentar o FPS e reduzir o ping quando tiver curtindo games online. Então fica ligado aí! Ó galera, como você sabe, aqui no Bulldog Nerd a gente curte demais games online, mas às vezes a gente pode ter ali problemas de lag, queda de conexão, alguns problemas de perda de pacotes e por aí vai. E aí a gente foi convidado pela galera do NoPing, nosso novo parceiro aqui do canal, pra testar o software deles e ver como realmente esse programa pode reduzir o ping, melhorar a estabilidade de conexão e aumentar ainda mais o FPS do game. Então nesse vídeo aqui a gente vai mostrar pra vocês como baixar o NoPing, configurar o programa e a gente vai testar ele com alguns games que a gente curte bastante aqui no canal. Então bora lá! Bom galera, então o que é o NoPing? Ele é uma ferramenta pra otimização de rotas, pra reduzir o ping, estabilizar a latência e aumentar o FPS ao mesmo tempo ali do game que vocês estão jogando. Então como é que faz pra baixar o NoPing? É só clicar ali no link que tá aqui na descrição desse vídeo e aí clicando nesse link vocês vão ser direcionados pra esse site aqui que é o site oficial do NoPing. E aqui vocês podem ver todas as informações do programa, aqui ele explica direitinho quantos games ele tem suporte, como é que funciona, todas as dúvidas de vocês são solucionadas aqui nesse site e caso vocês tenham alguma dúvida, eles têm um suporte aqui com bate-papo em tempo real com alguém da equipe aqui da NoPing. Então pra baixar o software, basta vocês clicarem aqui em baixar NoPing, ele vai instalar automaticamente no PC de vocês o software ali, vai instalar, vai ficar instaladinho ali e aí vocês vão ter que criar uma conta do NoPing ali no programa quando ele estiver instalado no PC. Então bora conferir aqui o programa. Bom galera, a gente já tá aqui com o programa do NoPing aberto, essa aqui é a tela inicial do programa e aqui já de cara vocês podem ver aqui vários dos games que tem suporte aqui dentro do NoPing. Pra vocês terem uma ideia, são mais de 600 jogos suportados aqui pelo NoPing, é bastante game. E olha só que legal, por exemplo, eu vou procurar aqui o Warzone, que é um game que a galera curte demais. Mas ele tá aqui também, vocês vão ver que basicamente os principais games online vão estar aqui na lista de games do NoPing. E olha só, se vocês clicam aqui nessa estrelinha, ele vai ficar marcado como favorito. Aí vocês voltam aqui, apagam aqui, vocês vão ver que logo que vocês abrirem o programa vai ter a lista de favoritos de vocês aqui no início. Eu coloquei aqui, por exemplo, o Warzone, o Apex e o Final Fantasy XIV, que são games que eu jogo bastante. Eles já ficam aqui como favoritos sempre que vocês abrirem o programa. Bom, vou mostrar pra vocês aqui alguns testes de games rodando aqui no PC. E a gente fez sem rodar o NoPing e depois rodando o NoPing, só pra vocês terem uma ideia de como é que foi o desempenho aqui no nosso PC. Ó, vocês veem uma latência de quase 50 ali, entre 40 e 50, aqui no Apex Legends sem o NoPing. Vocês conseguem ver ali que até uma latência alta aqui pro servidor BR. E utilizando o NoPing, a gente chegou a uma latência de até menos de 30 ali. Então deu uma boa diferença na nossa gameplay de Apex aqui. Já curti bastante aqui pra galera que joga Apex, eu acho que pode sentir uma boa diferença durante as fights. E a gente fez um teste aqui sem o NoPing, jogando Final Fantasy XIV. Chegou ali uma latência de 204ms. É um game ali de MMO que eu curto bastante jogar aqui no canal, né? E aqui a latência pro servidor NoPing, usando o NoPing aqui de 179, né? Direto pro servidor da NoPing. Então isso aí pode fazer uma boa diferença pra galera aí que tá jogando umas dungeons aí com outros players ou a galera que tá no endgame do jogo. Agora uma coisa importante é sempre vocês selecionarem o servidor aqui do NoPing mais próximo do local do servidor do game onde vocês vão jogar. Eu vou dar um exemplo aqui pra vocês terem uma ideia. Eu vou escolher aqui o servidor do Apex. Eu sei que tem uma galera aí que joga, por exemplo, num servidor NA do Apex, num servidor da América do Norte. Caso vocês escolham lá um servidor NA, aqui no NoPing vocês vão selecionar, por exemplo, o servidor dos Estados Unidos que tiver a menor latência. Nesse caso aqui seria o Los Angeles 2 ou Los Angeles 3. E vão clicar em Otimize este jogo. Aí ao clicar aqui, vocês vão abrir o Launcher do Apex e lá vocês vão selecionar o servidor NA pra poder jogar com a melhor rota possível e o menor ping possível utilizando aqui o NoPing. Caso vocês escolham lá no Apex um servidor brasileiro, antes vocês vão ter que selecionar aqui o servidor brasileiro, colocar aqui em Otimize este jogo e aí sim abrir o Apex e selecionar o servidor brasileiro. Assim ele vai estabelecer a melhor rota possível e vai maximizar o desempenho de vocês aqui em termos de redução de ping e de aumento de FPS. Agora dependendo do local onde a pessoa mora e do provedor de internet da pessoa, o resultado aqui em termos de redução de ping pode variar bastante de um jogadão para o outro. Agora o NoPing ajuda também com a estabilidade da conexão, com a diminuição da perda de pacote e com a diminuição das desconexões durante as partidas online. Isso que eu acho uma parada muito legal aqui do NoPing. Agora outra função que eu acho muito legal aqui do NoPing é essa que eu vou mostrar para vocês aqui. Clicando em configurações vocês têm essa área aqui, Boost FPS. O que isso daqui faz? Ele otimiza o desempenho do PC para focar a memória e todo o processamento do computador para aquele game que a pessoa está curtindo. Então o NoPing aqui ajuda o computador a maximizar o seu desempenho no game e com isso aumentar ao máximo o FPS e a fluidez do jogo que a pessoa está curtindo. Isso aqui eu achei uma parada sensacional e é um recurso adicional aqui do NoPing. Bom, quem ainda estiver em dúvida sobre o NoPing pode usar o link que está aqui na descrição e fazer um teste gratuito de até 7 dias para testar o programa livremente. E é sempre bom lembrar que usando esse link que está aqui na descrição, que é o link do Bulldog Nerd, vocês ainda ajudam demais aqui o canal. E outro benefício que a gente deixou aqui na descrição desse vídeo é um cupom que vocês vão utilizar na hora de fechar a compra da assinatura e vocês vão conseguir um desconto ainda maior no valor dessa assinatura. Então é bem legal, eu recomendo que vocês usem esse cupom aí para ter um valor ainda mais em conta. Bom, galera, como o NoPing agora é o nosso novo parceiro aqui do canal, eventualmente vão rolar sorteios nas lives, sorteios ali de keys de 7 dias gratuitos do NoPing. Então fiquem ligados nas lives aqui do canal. Não deixem de se inscrever aqui no Bulldog Nerd, conferir as nossas lives que rolam sempre de segundas a sábados aqui, todas as semanas, né? Galera, valeu demais aí a atenção e até a próxima! Tchau!